oi galera tudo bem com vocês aí gostaria nesse vídeo de estar falando com vocês sobre sobre o procedimento dos valores valores de quanto que foi cobrado pra pra fazer a transformação do caminhão né então gostaria de estar falando com vocês sobre é passo a passo aí o que foi necessário para fazer a transformação do truque para um cavalo mecânico tá bom cavalinho né então é muitas pessoas têm me perguntado falando sobre quanto que custou a documentação o que precisa fazer o que não precisa fazer então pessoal basicamente é o seguinte eu quando eu tava procurando é fazer esse trabalho aí um colega aqui do porto ele tinha feito dois caminhões ele tinha ele tinha não ele tem né ele tem uma 113 de 360 cavalos e ele também tem uma 124 360 cavalos também se não tiver enganado e uma também 124 400 cavalos e tem três caminhões e ele que me indicou ele que falou para mim desse rapaz dessa oficina ele falou para mim olha é perfeita e eu vi os caminhões dele lá né então eram três exemplos ali na própria empresa que eu trabalho é que fez e que tava tudo certinho né então eu não tive dúvida nenhuma de fazer inclusive muitas pessoas estão perguntando aí no canal é falando a mais a emenda do chassi cortou o chassi e vai ficar fraco e vai ficar fraco não precisava isso não precisava aquilo e tal né gente olha eu não sou mecânico né não sou mecânico não sou engenheiro não entendo nada de mecânica e de engenharia mas eu fiz pela pela pelo exemplo que eu vi né eu vi exemplo né então eu falei poxa ficou bom aí o cara não ia tentar confiar uma escane a 124 400 cavalos para fazer um trabalho que não fosse ficar bom né então aí já fui sem medo mesmo tá bom por isso que eu fiz e já fazem aí praticamente seis meses e graças a deus nenhum problema nenhum problema agora vamos falar de valores né olha é o total o total com mão de obra com peças e com a documentação ficou em torno de 15 mil reais tá 15 mil reais a mão de obra as peças né as peças que eu digo é quinta roda né as peças necessárias para para fazer o cavalinho e o e o e o e a documentação né os laudos é tudo que é necessário as vistorias tudo isso daí foram foi 15 mil reais tá bom 15 mil reais foi o que eu gastei com essa transformação beleza é outra coisa também que o pessoal perguntou da documentação se é difícil não é difícil não pessoal tá difícil realmente de fazer essa tanto essa transformação tá não tá tão simples mas não antes era mais simples né antes você podia pegar qualquer cavalo e transformar ele em caminhão truque ou vice-versa né que foi o meu caso né que não eu acho que eu tô indo aí na contramão né porque a maioria transforma cavalinho em em truque né eu não eu fui ao contrário eu tinha um truque e eu transformei em um cavalo mecânico então não é difícil tá gente desde que você conheça a oficina é que foi um rapaz ele me garantiu né ele me indicou um despachante e falar eu liguei com o despachante entrei em contato com o despachante para saber se realmente era viável se o documento sair ok tudo certinho sem gambiarra sem nada né o dispassante falou que não que poderia ficar tranquilo que fazia e aí foi quando eu corri atrás é de laudos vistorias e tudo e aí graças a deus o documento saiu tudo certinho tá lá autorizado certinho né pra caminhão trator era caminhão truque e era caminhão né na documentação tá escrito caminhão e agora virou caminhão trator porque ele é ls né ele é três eixos tá bom então assim pessoal eu espero que eu tenha aí sanado algumas dúvidas tá bom sobre a questão dos valores quanto que eu gastei e da documentação o mais difícil é isso é tá difícil realmente mas se você conhece uma oficina que faz é e conhece um despachante que faz a documentação é tranquilo beleza então abraço para todo mundo aí gostaria de mandar um abraço para todos os inscritos as pessoas que estão se inscrevendo no canal muito obrigado muito obrigado mesmo muito feliz aí com as inscrições comentários tá o pessoal que tá assistindo os vídeos que estão comentando eu tô respondendo assim que possível né eu tô respondendo tá bom queria mandar um abraço em especial aí para o pessoal que tá se inscrevendo no canal né o mateus é o extreme é o alexander um parceiro nosso e alguns colegas aí né não vou citar todo mundo não que eu não vou lembrar mas tem bastante gente aí o murilo o o danilo né enfim tem muita gente que tá se inscrevendo que tá comentando eu agradeço todo mundo tá bom um abraço para todos vocês eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos tá bom é simples é rústico não sei mexer com o computador né mas eu gravo no celular eu não faço nem cortes porque eu não sei mexer direito eu tentei mexer outro dia não consegui então eu gravo o vídeo do jeito que ele saiu mando tá bom me desculpa aí os erros às vezes até os erros de português também mas é é é é na simplicidade é com carinho que eu tô fazendo esses vídeos aí para todos vocês aí tá bom galera muito obrigado mesmo fiquem todos com deus aí tchau tchau